Um convite a felicidade, um mundo de possibilidades, a virtude da escolha, a excelência do vigor. Jovens, como gostam de dizer, os que tem o mundo na palma da mão. Mas escolhemos ser um tipo de jovem diferente, sabe aquele que coloca Deus acima de qualquer coisa? Então, esse jovem, o jovem que tem não só amigos, nós temos irmãos de fé. Irmãos estes que gostamos de compartilhar nossas alegrias e que com certeza estarão conosco na tristeza. Somos os jovens que escolhemos servir a Deus na excelência do nosso vigor. Portanto, para o deleite da nossa alma, gostaríamos de oferecer o nosso melhor. Na singela forma de louvar vossa amizade, que é muitíssimo especial para nós, ao contrário de expressarmos a nossa ternura falando, trocamos as palavras pela música. O dom que demonstra o sentimento da nossa alma, que expressa o dom da alegria. A forma mais próxima de expressar a nossa vontade de eternizar essa amizade sincera. Depois de alguns dias de exaustivos ensaios, chegamos ao fim, com uma gloriosa mensagem aos nossos queridos amigos e irmãos na fé. Em suma, somos gratos a Deus por vossa amizade e companheirismo, fazendo assim ninguém mais feliz que nós. Mesmo que os anos passem até mesmo, que a distância nos separe e ficarão dentro de mim. Nos momentos que felizes nós passamos, quantas lutas enfrentamos, a inveja e o que levantou enfim. Com o mestre aprendemos ser valentes, e na guerra de repente jamais vamos recuar. Pois fingiu-nos de uma força onipotente, esse Deus onisciente. Certamente, certamente, nós iremos triunfar. Posso dizer, ninguém é mais feliz que nós. Foi um prazer tocar o rio na sua voz. Em cantar como cantamos vai sentir o que sentimos, E por isso estamos juntos, desde que estão em outro lugar Sempre a saudade, um dia vai me visitar Ouça a ilusão, o mundo vem pra recuar Percebido, desprezado, entrarei que ao seu lado Descobri o dom de ver o arco de normal Seja humilde, nunca troque essa riqueza Não te esqueça que a beleza verdadeira é interior Muito embora muitos não te compreendam Que o que Deus plantou em nós O mundo não pode entender Desistindo em qualquer outra cidade Levaremos à vontade o que Deus nos ensinou Aumentando essa corrente excelente Mostrando a felicidade De cantar quem ainda não cantou Posso dizer que quem é mais feliz que nós Foi um prazer tocar o fim da sua voz Quem cantar como cantamos vai sentir o que sentimos E por isso estamos juntos, desde que estão em outro lugar Sempre a saudade, um dia vai me visitar Ouça a ilusão, o mundo vem pra recuar Percebido, desprezado, entrarei que ao seu lado Descobri o dom de ver o arco de cantar Descobri o dom de ver o arco de cantar Posso dizer que ninguém é mais feliz que nós Foi um prazer tocar o fim da sua voz Quem cantar como cantamos vai sentir o que sentimos E por isso estamos juntos, desde que estão em outro lugar Sempre a saudade, um dia vai me visitar Ouça a ilusão, o mundo vem pra derrubar Percebido, desprezado, entrarei que ao meu lado Descobri o dom de ver o arco de cantar